Fala meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai falar de uma série top e perturbadora. A série que chegou agora essa semana e já tá nos top 10 da Netflix e que vem de um best seller, de um livro top, na verdade uma minissérie, que chegou já pra arrebentar. A gente tá falando da série Por Trás de Seus Olhos. Depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho mais sobre toda uma resenha que essa série merece. Solta a vinheta aí, não! Hoje eu vou começar esse vídeo de uma forma um pouco diferente. Hoje eu vou começar esse vídeo de uma forma um pouco diferente. Se você ouviu falar de Por Trás de Seus Olhos, de alguma forma, essa minissérie chegou pra você, seja pela Netflix, seja alguém indicando, seja por algum vídeo, para tudo que você tá fazendo e vai assistir essa minissérie. Porque sim, eu tô empolgado pra falar dessa minissérie porque ela é fora de série. Então vai lá, assiste essa minissérie, seis capítulos, coisa rápida. Depois você vem aqui pra gente conversar bastante, coloca lá nos comentários tudo que você achou, porque realmente é uma série que é pra tirar a gente do sério. E já que a gente tá falando de uma minissérie top, nada mais justo do que esse vídeo ganhar o seu like. Então deixa lá o like, se inscreve aqui no Séries em Série, toda semana três vídeos top de séries muito bacanas, pra você colocar na sua lista como Por Trás de Seus Olhos. Porque essa série, eu tenho certeza, não vai nem entrar na sua lista. Porque você vai começar a ver, vai maratonar e depois já vai vir aqui pra gente confabular bastante. Mas vamos lá falar de sinopse. Louise é uma secretária que trabalha numa clínica pra um médico psiquiatra. E num belo dia, Louise resolve sair à noite. Numa das raras saídas que ela tem, ela vai pra um barzinho pra conhecer pessoas e pra se divertir. E é nesse barzinho que ela conhece David. E no bem bom desse barzinho, a Louise acaba se deixando envolver por David e acaba meio que tendo um caso de uma noite com ele. O que ela não espera é que no dia seguinte, quando ela chega pra trabalhar, é que David vai ser exatamente o seu novo chefe, o novo médico psiquiatra, que vai atender na clínica onde ela trabalha. E outro ponto, que por essa ela também não esperava, é que David é casado com a Adele. E que depois vai se tornar amiga de Louise. E a partir daí, toda essa confusão instaurada, esse triângulo amoroso acontecendo, é que muita confusão e muita história perturbadora passa a acontecer por trás de seus olhos. Amigos, eu confesso que eu tô realmente empolgado com essa minissérie, que tem uma história totalmente envolvente e instigante, intrigante a todo momento. Uma história que vem de um best-seller, de um livro, que sim, toda vez que as histórias vêm de livros, elas já vêm com muito bem escritas. Porque nos livros a gente tem uma riqueza de detalhes muito grande e que faz com que a gente traga pro filme aquilo que as pessoas já meio que imaginaram. Então, existe sim um texto por trás dessa minissérie que já vem com o sucesso já instaurado pra gente simplesmente só chegar e assistir e gostar muito. Como foi esse sucesso empolgante. Mas já que a gente tá falando da história dessa minissérie, vamos lá falar como que ela desenrola daqui até o final. Os três primeiros episódios acabam mostrando de uma forma bem romântica como que eles três, os três personagens principais, se conhecem, como que eles acabam se envolvendo, seja por uma amizade, seja por uma noite em que eles se conhecem, ou seja pelo casamento. É um triângulo, que não é necessariamente um triângulo amoroso, mas é um triângulo de relacionamento que acaba sendo mostrado nesses três primeiros episódios. A partir do quarto episódio, o mistério começa a aparecer e algumas revelações sobre a história do que realmente tá acontecendo fica a amostra pra gente. Chega à tona. E aí, no quinto episódio, da forma como termina o quinto episódio, que é totalmente arrepiante, você já tá inserido totalmente nessa história. E você quer assistir o último episódio de qualquer forma, que vai ser o episódio que simplesmente vai juntar todas as histórias e não deixa de ter um final surpreendente. Uma história muito bem bolada, muito bem escrita e uma direção muito top dessa série. Agora a gente vai falar um pouquinho da atuação dos atores escalados pra esse elenco. Simona Brown, Yves Wilson e Tom Bateman conseguem ser totalmente sinistros e, cara, eles são surpreendentes na forma como eles encarnam esses personagens. Porque é uma série que a todo momento ela passa esse mistério e um certo sinistro dentro dessa história. E eles conseguem interpretar isso de uma forma muito bem levada durante esses seis episódios. Você acaba não percebendo alguns desenrolares que vai chegar lá no sexto episódio e vai fazer com que você realmente se surpreenda com aquele final e fique realmente totalmente arrepiado. Fora que eu costumo assistir essas produções, as produções das séries, dos filmes, eu gosto de assistir eles legendado. E o sotaque inglês dentro dessa produção específica, dentro dessa minissérie, tem um charme que é totalmente diferencial. Sim, a gente gosta das produções americanas, produções até as alemães que têm feito muito sucesso, as espanholas com sotaque espanhol também é bem bacana. Mas esse sotaque britânico, na verdade, porque tem um pouco da Escócia, um pouco da Inglaterra, realmente faz com que você se apaixone mais, esteja mais inserido dentro desse inglês muito bem falado, muito bem descrito ali pra gente. E uma legenda muito bacana que vale a pena assistir dentro desse original. Agora, é válido dizer que por trás de seus olhos, apesar de ter todo esse drama, esse romantismo e esse suspense, ele é uma produção que traz pra gente uma realidade alternativa. Então, sim, em algum momento, vocês vão ver algumas histórias, algum desenrolar dessa trama que vai fazer com que você meio que pense em algo tipo, se é possível mesmo que isso está acontecendo, ou não, isso é realmente uma viagem da autora em trazer essa história. Mas, por todos esses pontos, a gente não tem como trazer pra vocês uma avaliação por trás de seus olhos como uma avaliação cinco estrelas. Uma série, uma minissérie, na verdade, que foi comparada a The OA por conta dessas realidades alternativas e desses mistérios que foram trazidos. Mas, que eu gostaria até de comparar, claro que dentro das suas devidas proporções, a produção, ao filme, que já fez muito sucesso lá no passado, chamado A Chave Mestra, que tem alguns desenrolares em relação à história que são muito similares. Então, eu acho que tem um quezinho de The OA, mas também acho que tem um pouco de A Chave Mestra. De todo caso, é uma produção, uma avaliação, cinco estrelas e que não pode ficar de fora da sua lista. Já marca aí pra você começar a maratonar hoje essa minissérie. Uma história muito bem completa, muito bem escrita, é um best-seller, não tem como ser. E que sim, com certeza, você vai gostar bastante. Depois que você assistir, ou se você já assistiu, escreve aqui nos comentários pra gente o que você achou e se essa teoria que acontece ali, se na sua concepção existe a possibilidade mesmo disso acontecer. Eu tô extremamente empolgado com essa série e com certeza eu peço que vocês entrem e vejam essa série pra hoje. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, é muito importante pro nosso canal crescer cada vez mais e se inscreve aqui no Séries em Série. Você não vai querer ficar de fora de várias dicas tops como por trás de seus olhos. Vai lá, assiste esse outro vídeo aqui, assistindo dois vídeos seguidos e que pode ser uma série que você goste bastante, você faz o nosso canal crescer cada vez mais em breve, chegando aos mil inscritos. Um grande beijo. Fui! Tchau!